Olá, gente! Graça e paz, agora, agora sim, nós estamos aqui, ao vivo, para o Brasil e para o mundo inteiro, o mundo inteiro tem que ouvir, Rafa, o seu testemunho, tem que ver o que Deus fez, as maravilhas que Ele faz, né? Rafa, Deus abençoe a sua vida, meu querido, como que você está? Fala com a gente aí, está todo mundo aqui já? Muito obrigado, boa tarde a todos, e primeiramente, eu quero te agradecer, Andréia, por esse privilégio de poder participar, tá? Do teu programa, dessa live, e também por poder fazer parte da família Libertos por Deus. Ai, que lindo, gente! Glória a Deus! Você faz, Rafa, e a sua vida nos enche de alegria. Você é motivo só dos nossos sorrisos, de ver como Deus é maravilhoso, e quando Ele escolhe, está escolhido e acabou, né? Até que o wonderful Lorde Oficial está aqui com a gente, Deus abençoe, Deus abençoe, Ítala, Deus abençoe, está aqui o meu digníssimo, né? Meu marido também está aqui com a gente, Deus abençoe. O Leonardo Silva Meirelles também está conosco, e nós já queremos começar, Rafa, essa live testemunho, você contando, eu sei que o seu testemunho é muito grande, com riqueza de detalhes, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração para contar para a gente, conta, porque vai edificar muito a nossa vida. Quem foi o Rafa Panarello? Você perguntou para mim como eu estava, né? Sim. E eu não te respondi, hoje eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, e cada vez mais eu me sinto melhor na presença de Deus. Na presença de Deus é o único lugar que eu me sinto bem. Você entendeu? Está dando uma linha aí no seu som, será o que é? O meu som? É. Espera aí, eu acho que é o espelho. E agora, parou ou não? Ainda está dando uns estralhinhos ainda. Fala, vamos ver. E agora, como está? Está dando estralhinho? Está, estou nas estralhinhas, mas está dando para a gente... Espera aí. Acho que é na saídinha de som. Na saídinha de som. Isso, agora o suporte ficou bom. Mas se colocar assim, vai cair. Assim ficou bom. E assim? Está estralhando? Está estralhando. Você está sem aquele... Você está precisando de um suportezinho para colocar seu celular? Eu estou usando o espelho. Espera aí. Estou usando o suporte. E agora? Está estralhando? Sim, mas está dando para ouvir. Vai, pode falar. Está estralando? Está. Está. Só um pouquinho, mas está bem. Mas não é no celular, não. Acho que é na saídinha de som. Mas fala, meu querido. Nós estamos te ouvindo. Tá. Vamos lá. Quem foi... Desculpa, qual foi a pergunta que você fez, Andréia? É. Quem foi o Rafael? Quem foi o Rafael? O Rafael, ele foi um menino muito extrovertido na infância. O Rafael sempre foi alegre na infância. O Rafael sempre foi esse menino com vitalidade, né? Contagiante. Mas pelos acontecimentos da vida, o Rafael teve uma imagem distorcida da verdadeira identidade que Deus deu para o Rafael. Esse foi o Rafael, né? Que depois de muito tempo, ele veio a se descobrir quem realmente ele era diante de Deus. Mas o Rafael sempre foi esse menino alegre que hoje, que vocês estão vendo, né? Essa verdadeira imagem, identidade, né? Geneológica. Gênesis. Que Deus me fez. Que lindo, Rafa. Glória a Deus. Você tem um fonezinho de ouvido ou não? Eu acho que eu tenho. De repente vai ficar melhor o áudio, porque está dando uma estouradinha no áudio. Vê se você consegue um... Pode, já volto. Com isso, eu vou mostrando aqui para vocês, gente, da onde que Deus tirou o Rafa, né? Eu sei que muitos de vocês já sabem, já conhecem, já viu o Rafael, né? Da onde que Deus o tirou. Ele, assim, é um menino de Deus. É um menino lindo de Deus. A história dele é uma história de vencedor, né? Vamos ver se dá certo. Falei com a gente. Alô? Está ouvindo? Espera aí um minutinho. Eu vou ter que sair, peraí. Só um momento. Tá, tá. Pode resolver que já você volta. Não tem problema, não. Pode se resolver aí que já, já ele volta. Isso. E agora? Nossa, agora ficou... Ficou pior ainda. Será se eu mudar de lugar? Será que vai ficar melhor? Não, mas assim... Se for na sala. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão ouvindo a live. Vocês estão ouvindo direitinho, Rafa? Está dando para entender o que ele está falando? Como é que está? Deixa a pessoa responder aqui, que daí eu vejo... Tá, tá bom. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento, Rafa. Está dando para entender. Ok. Vamos lá, então. Está entendendo? Está, está dando para entender. Então, belezinha. Vai falando, Rafa. Pode falar da sua história. Eu quero... Esse tempo aí é para você. Reservado para você falar. Nós queremos te ouvir. Tá bom. Muito obrigado. Tá. Primeiramente, né? Eu cresci. Tive totalmente uma infância deturpada, né? E essa infância, Andréia e a todos que estão assistindo, ela destruiu a minha verdadeira identidade, né? Eu cresci numa família desestruturada. Cresci numa família desestruturada, tá? Não tive o verdadeiro apoio do meu pai. Meu pai e minha mãe, eles tinham... Eles eram maus. Eles não tinham um bom convívio, né? Juntamente com meu tio também e minha mãe, não tinham um bom convívio. Um bom afeto. Eu morei com os meus avós e meus avós que tratou de mim na infância. Porque meu pai era alcoólatra. E minha mãe não tinha condição de me ajudar. E eu fui morar juntamente com os meus avós. Meu avô também era alcoólatra. E minha avó era paralítica. Não tinha as duas pernas. E meu pai com a minha mãe, eles brigavam, tá? Fisicamente. Meu pai dava na minha mãe. Minha mãe dava no meu tio. Era agressão. Meu avô com meu tio e meu pai, como que eu acabei de falar pra vocês, eles eram alcoólatras. Então, era uma briga. Briga atrás de briga. Muitas brigas. Muitas contendas. Muitos desafetos familiares. Então, eu cresci tendo esse convívio com uma família totalmente destruída. Totalmente ruim. E isso fez mal pra mim. Por que fez mal? Porque eu cresci ouvindo, assistindo todos os patos. Juntamente com isso, a minha infância foi totalmente deturpada. Eu, eu fui abusado. Eu fui abusado sexualmente e também verbalmente. A minha mãe, ela frequentava centros de umbandas. Centros que eu também ia com ela. Eu frequentava com ela o espiritismo. Desde a minha infância. Desde a minha infância. Juntamente com o espiritismo que eu frequentava junto com a minha mãe. Eu fui abusado também. Abusado sexualmente. Então, com as brigas da minha família. A minha mãe me levando, eu, entendeu? Em centros, né? Centros de macumba. Juntamente, entendeu? Isso desencadeou a homossexualidade no meu cérebro. Só pra lembrar. A minha mãe também, eu, dentro da barriga dela, eu ia juntamente com ela nos centros. E eu me lembro que eu participava disso. Eu participava disso. E dentro do ventre dela, eu participava. E também isso fez muito mal pra mim. Né? Eu comecei a usar roupas de mulheres. Roupas de meninas. Quando eu tinha 13 anos de idade. Que eu pegava as roupas da minha mãe, escondidas, sem ela ver. Né? E eu usava. Usava. Por quê? Porque pra mim, aquilo... Aquilo pra mim era bonito. Né? Quando eu fui abusado sexualmente... Para mim, eu achava que aquilo não era errado. Né? Por quê? Porque é uma criança. É uma criança indefesa. É uma criança que não conhece o mundo sexual. E isso também deturpou totalmente a minha imagem. A minha imagem masculina. Essa imagem que hoje todos estão conhecendo. Né? Isso foi crescendo. Isso foi crescendo, Andréia. Ixi. E eu tomei hormônio... A primeira vez que eu tomei hormônio... Eu tinha... 13 anos de idade. Eu pegava os hormônios nos postos de saúde. Eu falava assim... Eu ia lá e eu pedia... Olha, a minha mãe que é anticoncepcional, pra ela não engravidar. Só que na verdade, aqueles hormônios... Era pra mim usar. Né? Então, pensa a turbulência que eu vivi. Né? Participando das agressões, das brigas, das dificuldades financeiras, dos abusos. Despertou em mim o quê? O desejo da homossexualidade. Então, o que é a homossexualidade? É uma distorção de interpretação dos desejos sexuais. Né? Que eu passei por isso. Eu falo por mim. Eu comecei a buscar desejos... Desempreados. Já desde a infância. Por causa dos fatos que foram ocorrendo. Né? Pelos abusos verbalmente. Eu ia na escola. As pessoas me falavam pra mim. Ai, bichinha. Ai, viadinho. Ai, vai virar homem. Mas elas não sabiam. A vida que eu tinha passado na minha infância. Todo o sofrimento que desencadeou, né? A homossexualidade em mim. São vários fatores. Vários fatores. Um dos fatores que me levou à homossexualidade. Foi a ausência do meu pai. Um dos fatores. Segundo o fator que me despertou o desejo da homossexualidade. Foi a minha mãe. Ela me tratava como se fosse uma mulher. A minha mãe me tratava. Também a questão espiritual. A questão espiritual. Isso é real. Isso é muito sério. Eu adquirir legiões de pomba gira. Não é, Andréia? Sim, sim. Por quê? Na sua casa qualquer pessoa. Pela convivência dos lugares que eu frequentava com a minha mãe. Ela me levava com ela. Então, eu fui oferecido. Eu fui oferecido. Né? Desde a minha infância. E tudo isso me levou à homossexualidade. Mães, cuida dos seus filhos. Teus filhos valem muito. Muito pra vocês. Eu fui abusada sexualmente há muitos anos. Também me levou à homossexualidade. Desejos desenfreados. É muito triste isso. A minha infância foi conturbada. Conturbada. Muito triste. É verdade. As pessoas... A Elza Fátima de Oliveira. Acho interessante o comentário dela. A Rafa. Ela falou assim. Eu quero pedir perdão ao vivo. Às vezes olhei para alguém na homossexualidade. Julguei. Sem saber de onde vem tanto sofrimento. Se sinta perdoada e amada. Viu, Elza? Porque você não é a única, não. Várias pessoas. Às vezes olha para alguém que está na homossexualidade. Julga. Ai, está lá porque é sem vergonha. Está lá porque é isso. Não, tem uma história. E a maioria das histórias são de dor e sofrimento. Então, assim, como a história do Rafa. Ele teve uma infância muito difícil. Um lar desfuncional. Uma mãe autoritária. E a falta de paternidade. O cenário perfeito, né? Assim. Para poder, infelizmente, jogar uma pessoa numa situação dessa. E você foi seguindo, então. Você foi se hormonizando e vestindo robôs e meninas. E a sua mãe, então, tipo assim. Não se importou de você. E se transicionando. Sabe, Andréia? Um dos motivos que leva o menino a virar travesti é as más influências, tá? As más influências levam a criança a ter esse desejo, né? Deus, a roupa de mulher. Então, pessoas vieram até mim. Entendeu? E falaram. Nossa, você é feminino. Nossa, você é bonita. Nossa, você parece mulher. Vai lá, toma hormônio. Vai lá. Começa a se produzir. Vai lá. Ah, e minha mãe, no começo, ela não aceitava. E quando ela descobriu que eu comecei a tomar os hormônios escondidos dela, né? Que eu ia buscar no posto de saúde, né? Que ela descobriu. Nossa, ela ficou apavorada. Ela falou, como pode? Não. Não, não. Eu não aceito isso. Mas depois ela foi acostumando com a situação. Porque o amor de mãe, é o amor de uma mãe com um filho, ela não pode aceitar as práticas, né? Mas ela ama. Ela ama e cuida. Então, eu passei a vestir roupa de mulher, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, né? Que eu comecei, que eu achava bonito. E assim, eu ia pra escola com roupas de menina. Eu sempre tive uma boa genética, né? Que é não ter pelo. Porque eu sou filho de índio, né? Então, tem essa mescla, né? É de branco com moreno pardo. Então, eu sempre não tive muito pelo no corpo, né? Então, isso ajudou muito eu, né? E juntamente, tomando os hormônios, né? Eu me senti melhor ainda. Eu fiquei mais feminino ainda. E cada... É impressionante, Rafa. Vai falando aí que eu vou colocar uma foto aqui. Porque é assim, é impressionante mesmo. A sua aparência ficou muito, realmente... Olha só. Até não consigo chegar aqui no cantinho. Chega aqui, Rafa. Do cantinho aqui. Só para as pessoas te verem aqui, tá vendo? Aqui, ó. Olha só. Olha só como que realmente é algo impressionante, né? Você olhando para essa foto aí, Rafa. É algo assim, não parece que é a mesma coisa. Você é lindo. Você não é... Você sempre foi lindo. Ah, as pessoas falam, Ah, era feio quando era travesti. Não, você sempre foi lindo. E agora você está muito mais. A verdade é essa, né? E eu fico, assim, impressionada. Porque a sua transformação, ela é incontestável. Contra fatos, não há argumento, né? Conta mais para a gente. Então, quando você estava... Olha só, essa aqui. Essa aqui foi quando você foi Miss, né? Depois... Isso. Depois a gente vai falar. Vai chegar nessa parte aí. Mas é impressionante. Vamos lá, continua. Vamos lá. Continuando, né? Sim. O meu testemunho, ele é bem grande, mas eu vou tentar... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica falando aí que deixa Deus trabalhar. Amém. Ô, Espírito Santo, é bom, né? Ele é lindo. Amém, amém. Então, eu comecei a tomar os hormônios de mulher, né? E eu comecei a vestir roupas de mulher, né? Para ir para a escola. E eu ia para a escola com roupas femininas. Eu usava duas calças de ginástica para dar cintura, para dar forma. E eu usava um truque, né? Sim, porque eu queria aquele corpo, aquele corpo violão de mulher, né? E eu também... Eu usava mais um truque. Que era o quê? Eu usava... Eu usava um sutiã bem justo, amarrando, né? Forçado aqui. E com duas meias por baixo. Então, pensa. Todos os fatores que eu passei na infância, todos os fatos e acontecimentos que eu passei lá atrás. Abusos, brigas, contendas, né? A questão também espiritual. Tudo isso me levou a eu querer ser uma mulher. O inimigo já plantou lá desde a minha família. Então, isso é o quê? Maldição hereditária. Maldição hereditária. Bem-vindo. Graças a Deus que eu não me tornei um alcoólatra. Graças a Deus. Amém. Mas a homossexualidade, o travestismo, isso aconteceu no meu passado. Aconteceu. E eu fui passando a usar roupas de mulher. Roupas de mulher. E as más influências. Eu enforcava a aula. E tinha um ponto, né? E eu ia para esse ponto. Então, o que eu fazia? Eu enforcava a aula. E eu ia para esse ponto, onde ficavam várias pessoas. Era tipo um lugar mesmo de prostituição. E daí, essas pessoas, elas falavam para mim assim, vai lá, toma hormônio. Vai lá, você é bonito. Então, o que acontece? Essas vozes, essas vozes, tudo juntou. Tudo juntou. Infância. Infância. Abusos. Maus tratos. Brigas. Legiões e pombagias começaram a agir na minha vida. Legiões e demônios. Não era eu mais. Mas, o inimigo tomou posse da minha vida. O inimigo que quis destruir a minha vida. E eu me tornei um travesti. Eu me tornei um travesti. Eu falei assim, quando eu tive 18 anos de idade, eu falei para minha mãe, mãe, agora eu vou fazer a minha vida. Eu não mais preciso da senhora. Eu até mesmo pegava os batons dela, dela, e eu usava. Quando ela abria a porta do banheiro, sabe o que eu fazia? Eu limpava com o meu braço. Ou, às vezes, eu limpava também na parede do banheiro. Ela ficava brava comigo. Eu pegava maquiagens dela, dela escondida para usar no meu rosto. Então, olha como o inimigo começou a trabalhar na minha vida, Andréia. Começou. E ele entrou de uma certa maneira que ele quis destruir a imagem e semelhança que Deus me deu. Mas, num tempo da minha vida, ele conseguiu fazer isso. Por quê? Porque eu estava cego espiritualmente. Eu pensava que não, que era certo. Que não, que eu não estava errado. Que não, que eu estava no caminho. Que conduz a vida. Eu achava que, para mim, aquilo estava me conduzindo à vida. Mas, não. Eu fui para Ribeirão Preto. Foi a primeira cidade que eu fui. E eu fui de carona com o caminhoneiro. Então, eu quis seguir a minha vida. Quis seguir a minha total liberdade. Deus deu livre arbítrio a cada um de nós. Para nós fazermos o que nós queremos com as nossas vidas. E Deus deu para mim escolher o que eu queria para mim. Mas, com a cegueira espiritual, me fez levar a situações, a lugares, a acontecimentos. Há vidas, né? Quantas vidas que eu tive. Quantos lugares que eu passei. Quantos momentos que eu tive. Quantas viagens que eu fui fazer. Pelo meu livre arbítrio. A primeira cidade que eu fui, foi Ribeirão Preto. Eu cheguei em Ribeirão Preto. Permaneci em Ribeirão Preto. Morei lá. Fiquei lá. Em um lugar que eu não conhecia ninguém. Então, fui o quê? Eu fui levado pelas vozes. Eu fui levado pelas más influências. De Ribeirão Preto, eu passei a me prostituir. me prostituir. E, naquele tempo, para mim aquilo não era errado. Não, não era errado, não. Eu precisava ajudar a minha mãe. Porque, assim, foi como eu disse no começo da live. Sabe, Andréia? Eu vivi em uma família muito simples, muito pobre, né? Então, o quê? Eu queria tentar fazer o quê? O melhor para minha mãe. Falei assim, não, mãe, eu vou lá, eu vou fazer o melhor para ti. Mesmo eu, entendeu? Na prostituição, mesmo eu levando a vida que eu estava levando, eu queria dar o melhor para ela. Então, eu fui, viajei, e depois de Ribeirão Preto, eu fui, coloquei prótese nos seios, mas antes da prótese, eu coloquei um silicone industrial no meu corpo. Olha que perigo. Silicone industrial. Lubrificante de avião. É. Lubrificante de avião. Quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram perdidas? Colocando esse silicone, colocando essa substância no corpo. Que mata. Mata. Eu já vivenciei pessoas, travestis morrendo, e travestis que ficaram com o corpo deformado. deformado por essa substância química. Esse óleo, ele vai no avião, ele é lubrificado para ir no avião. E é esse óleo que pessoas colocam clandestinamente no corpo. Meu Deus do céu. É muito sério isso aí. Muito sério. Muito sério. Então, o que acontece? Foi esse óleo, que eu coloquei no meu corpo. Porque eu achava que eu era mulher. Que cegueira espiritual, Andréia. Andréia, que mentira. Que engano. Que engano. Depois que eu coloquei a prótese, coloquei esse silicone no corpo, eu comecei a fazer as minhas aventuras pelo Brasil afora. Fui para Curitiba, morei em São Paulo um bom tempo. como que eu me sustentava. Como que eu me sustentava? Pela prostituição. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Sim, é a sua história. Sim. Pela prostituição, Andréia. E eu comecei a me relacionar com vários homens. Né? Não foram um. Não foram dois. Pensa que caminho que eu estava traçando. Que caminho que eu queria para a minha vida. Mas, até então, eu estava cego espiritualmente. Sim. E querendo fazer uma boa ação, que era ajudar a minha mãe. Porque meus avós tinham morrido. Meu pai também tinha falecido. Então, sobrou eu e minha mãe. Ora, para quem não sabe, eu sou filho único. Então, eu quis dar o melhor para ela. E eu consegui. Consegui dar o melhor para ela. Consegui ter bens materiais financeiros. Né? Também, eu já estive em Brasília. Brasília. Então, o Brasil afora, eu viajei. Fazendo programa. Você imagina. Quantos livramentos o Rafael teve ao passar por estes lugares. ao passar por estes situações? Vários. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Rafa. Vários livramentos. Porque Deus sabia exatamente o homem que você se tornaria. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Deus sabia, Andréia. E Deus também fala na Bíblia que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Né? Então, ele sabe de tudo. Tudo. E o pai sabia o momento certo que o filho, ele ia voltar. Eu ia, Andréia, com a minha tia na igreja. A primeira igreja quadrangular que foi fundada no bairro da minha mãe, que foi numa casinha, né? É, fundo de quintal. Eu ia com a minha tia, pequenininho. Eu ia com ela. Você entendeu? Então, pensa, Andréia. Desde a infância, já era aquela briga contra o bem e o mal. Por quê? Porque a minha mãe também estava cega espiritualmente. E a minha tia me levava com ela para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu ia junto com a minha mãe no espiritismo. Ia com ela. Então, pensa, desde a infância, já tinha aquela briga entre o bem e o mal. Mas o bem vence. O bem, ele vence. Então, eu fui guardando aquilo, Andréia. E todas as minhas viagens, já transformado. Uma mulher bonita. Uma travesti feminina. Era mesmo. Uma travesti hormonizada. Uma travesti vista, elogiada por todos. Queria prestígio. Mas, aos meus 20 anos de idade... Hoje, eu estou com 31. E, aos 21 anos de idade, eu me lembrava da época que eu ia com a minha tia, lá na igrejinha, fundo de quintal. Mas, também, eu lembrava do mal, de tudo que na infância tinha acontecido comigo. E eu falava... E eu falava, pai, eu quero uma resposta disso. Por que que eu me tornei um travesti? Por que que eu quero... Queria ser uma mulher, na época, com 21 anos de idade, né? Eu me perguntava, por que que eu queria ser mulher? Por que que isso tinha acontecido comigo? Com 21 anos de idade, e eu fui passando, 21, 22, 23, continuamente sendo um travesti bonito, de sucesso, na onde eu ia, né? Eu era bem visto, bem querido, olhares, olhares das pessoas, né? Comigo. Nossa, Raika! Raika, né? Porque, assim, esse nome foi dado, Raika Ferraz. Esse nome foi criado lá atrás, eu volto a falar, nas más influências. Ai, você parece aquela modelo, né? Então, você vai chamar esse nome, né? Que fala um nome de guerra, né? Sim. Nome de guerra. E a Raika saiu ao mundo, Andréia. A Raika saiu ao mundo. A Raika também, Andréia, ganhou um concurso. Né? E o concurso... Sim, né? No meio, no meio, né? É, no meio trans. Sim. No meio LGBT. Sim. Não, Andréia. Aos olhos dos homens, é lindo isso. É. Não é, Fê? É bonito. Aos olhos carnais, é bonito. Não é? Vamos ser sinceros. Sim. Sinceros, não é? Sim. Mas e aos olhos de Deus? É aí que o negócio pega. Deixa eu... Eu vou colocar aqui a imagem para as pessoas verem. Eu acho que foi aqui quando você participou, não foi? Isso. Participei desse concurso. Foi lá... Foi em 2013. Ah. Que eu ganhei esse concurso. Foi fora do Brasil ou foi no Brasil? Me perdoa. Olha, esse concurso foi no Brasil, em 2013, que eu ganhei como a travesti mais bela do Brasil. Mais linda do Brasil. E depois eu fui para Tailândia, né? Então, eu busquei o quê? Aplausos. Eu busquei o quê? Prestígio. Eu busquei ser admirado pelo mundo. Pela fama. E isso eu consegui. Papai deixou. Mas papai tinha um propósito com isso, Andréia. Sim. Papai tinha um propósito com isso. E eu, naquela época, eu falava, meu Deus, por que eu me tornei um travesti? Por que eu queria ser mulher? E quando eu participei desse concurso, eu já era um pouquinho mais velho, né? E ficou também esses pensamentos em mim, né? Por que, Senhor? Por que? E, Andréia, eu sempre tive temor de Deus. Mesmo eu, né? É fazendo aquilo que para Deus, na palavra dele está errado. Né? Que aquilo que para o Senhor é condenável. Que ele condena. Que foge dos preceitos bíblicos. Que foge da verdade da Bíblia. Mas eu tinha temor a Deus. Ganhei esse concurso. Né? E eu passei a ter mais dinheiro ainda. Andréia. E eu ganhei mais dinheiro ainda. Fui para programas de televisão. Né? Daí se explodiu, Andréia. Em 2013, a Raica Ferrasta, ela se explodiu no Brasil. Meu Deus. Se explodiu, assim. Né? Foi muito visto. Foi muito... Prolongado isso, sabe? E eu fui conhecida até na Tailândia. Uau! Sim! Com esse concurso, eu fui para a Tailândia. E lá eu participei de um dos concursos mais importantes do mundo. Né? E eu fiquei em quarto lugar. Andréia. Vou falar assim para a senhora, né? É ruim? Não é ruim, é bom. É gostoso. Né? Quem de nós não quer ser bem visto, aplaudido, admirado? Quem de nós? A vaidade do homem, né? Se eleva muito, né? Os aplausos. O povo tudo chamando o seu nome ali. Isso é muito sedutor. Sim. Sim. As pessoas, elas fazem de tudo para ser famosas. Sim. Fazem. De tudo, Andréia. E eu fiz também de tudo. Tudo que eu queria, Andréia, eu consegui. Né? Todos os meus planos, né? Não. Eu quero ser a travesti mais bonita. Eu quero ser o modelo. Eu quero ser bem olhado, bem admirado, bem respeitado. E eu fui, né? Mas, Andréia, eu estava fugindo. Eu estava sendo enganado, né? Eu estava sendo levado pela questão da vaidade do mundo. Sim. Dos preceitos que o mundo, que a carne busca. Né? Eu vivi, Andréia, 20 anos na carne. Tendo carnal. Andréia, eu vivi 20 anos no mundo carnal, né? Que é o mundo da desordem. Né? Que é o mundo... A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Sim. Não é? Então, eu estava vivendo na carne só. Vivendo sexualmente. É, vivendo, né? No pecado. Entendeu? Nas festas, baladas, relacionamentos sexuais, que para Deus é inadmissível. Inadmissível. Pecado ainda é pecado. Prostituição. Lassívia. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Posso ler, né? Sim. Fica à vontade. Leia. Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por isso, Deus os abandonou as paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário à natureza. Daí está aqui, ó. O 27. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com outros, homens com homens, cometendo torpezas. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Muito forte esse texto. Fortíssimo. Era isso? Está aqui, ó. Nitidamente explicado. O que eu estava vivendo. Paixões infames. Lassívia. Prostituição. Adutério. Idolatria. Eu passei a idolatrar. Pessoas. Roupas. Bens materiais. Andréia, eu fui para a Europa. Né? Eu fui para a Europa. E na Europa... Eu viajei para vários países. Né? Pra que eu fui para a Europa? Eu fui fazer programa. Né? Então, pensa bem. Eu lá na Europa. Me relacionando com homens. Porque fala a Bíblia. Que os homens deixou o uso natural deles para se inflamarem com outros homens. Está o mundo hoje. Está dessa maneira o mundo. Tá. Né? Então, eu vivi tempos na Europa. Me inflamando com homens. Me acostando com homens. Me deitando com homens. Entendeu? Então, Andréia. Deus, com a sua misericórdia. Ele abriu meus olhos espirituais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és bom. Santo é o teu nome. Andréia, eu tive tudo que uma pessoa busca ter hoje. Né? Tudo. Beleza. Fama. Sucesso. Ganhei títulos de beleza. Títulos. Né? Fiz sucesso no mundo carnal. Fiz sucesso no engano. Fiz sucesso na mentira. Fiz sucesso aos olhos do homem. Inico. A iniquidade do homem fez eu crescer. Beleza. Olha que palavra, hein? Forte. Forte. Também. A minha iniquidade fez com que eu me tornasse uma imagem distorcida de Deus. Né? Fiz. Então, toda a verdade, toda... Sabe, Andréia? A minha sexualidade verdadeira, ela foi deturpada. Deturpadíssima, Andréia. Destruída. Né? Eu tinha tantas coisas, tantos bens materiais, que aquilo já não me preenchia mais. Não. Andréia, tudo eu quis. Tudo eu conquistei. Tudo. Eu tive aqui, ó, de mão beijada. Como que eu tive isso? Como que eu conquistei isso? Na prostituição, na pornografia, não vou mentir. Na pornografia, né? Aleluia. Então, Andréia. Hoje, o Rafael, Andréia. Ele é um milagre. Sim. É isso. É verdade, Rafa. O Rafael, Andréia. Deus me resgatou da perversidade, da mentira. das maldições lá atrás lançadas, dos fatores que me levaram à homossexualidade. do engano, da questão espiritual, das pombagiras que agiam através da minha vida. Sim. Papai do céu, estava lá olhando. Quantos relacionamentos a Raica quis destruir? Quantos? Andréia, quantos milagres Deus me deu. Quantos travestis são mortos. Quantos travestis pegam doenças. Sim. Quantos travestis destrói. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Não tem fim pra isso. O fim pra isso é a morte. Qual que é o fim? Eu estava procurando um fim pra isso. Qual era o meu fim, Andréia? Morte. Inferno. Morte. Inferno. Condenação. Mas a palavra diz, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava cansado da vida que a Raica, lá atrás, estava levando. Eu não aguentava mais. Por que, Andréia? Por que festas, baladas, prestígios, coisas úteis, né? Já não mais me fazia efeito. Não mais. Nada me preencheu. Nada me preenchia mais, Andréia. Sabe aquele buraco que todo ser humano tem? Sim. Então, eu conheço uma frase que é assim, ó. Dentro do homem... Não. Dentro de Deus... Agora, eu não vou lembrar. Dentro do homem existe um vazio no coração, do tamanho, né? Existe... É. Eu sei, mais ou menos é alguma coisa assim, eu já ouvi. Que é o espaço ali dentro do nosso coração, que é exatamente do tamanho que só cabe... Que é de Deus, aquele espaço ali, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, assim, ó. Esse buraco da minha alma, sabe, Andréia? Sim. Só Deus preenchia. Só Jesus preenchia. Sim. Só Ele. Só o Espírito Santo de Deus. Sim, sim. Mas eu buscava ser preenchido por momentos, desejos, desenfreados, lugares, pessoas e nada preenchia. A possessão espiritual que havia na minha vida, Andréia, era terrível. Eu imagino. É, sabe por quê? Porque eu era levado por esses demônios que agiam na minha vida. Sabe? E graças a Deus, o Senhor me resgatou. Coisa linda. E eu fico maravilhada, Rafa, com a sua história, porque tem, às vezes, tem algumas pessoas que falam assim, ah, depois que estava, né, destruído, que estava, que não deu certo, aí vai para a igreja. Algumas pessoas maldosas, às vezes, têm a coragem de fazer esse tipo de comentário. Você, né, um rapaz bonito, você está muito mais lindo, porque hoje você é cheio do Espírito Santo, então, sua beleza, né, glória a Deus. Mas quando a gente olhava, eu vou colocar mais aqui para vocês verem, A Raika, antigamente, não estava destruído, não estava, como se diz, olha só, não era destruído, não era feio, não estava na pior, estava vivendo, né, uma vida que acreditava que era melhor para ele, estava vivendo uma vida, né, ganhando os seus concursos, vivendo uma vida que muitos travestis, inclusive, lutam para chegar aonde você chegou, mas você entendeu, você ouviu a voz do Espírito Santo, e dentro de você, você sempre questionava, Senhor, por quê? Né, por mais que a sua fisionomia era bem feminina, e a gente, realmente, eu conheci, quando eu conheci você, você ainda estava, né, de cabelo comprido, um amor de pessoa como você é, né, mas você estava com a aparência muito feminina ainda. Então, quando você ficava ali, nu na sua realidade, você sabia que você não era uma mulher, que você não estava no corpo errado, que você era um homem, que você, inclusive, sentia esse chamado na sua vida, né, como que isso ficou mais forte, a ponto de você falar, chega, quando que foi que o Espírito Santo foi com tanta força e queimou o seu coração, e você falou, agora eu preciso mudar de vida. Lembrando que ontem a Mônica estava aqui numa live comigo, e é aí que eu acredito que a Mônica também vai entrar na sua história, né? Fica bom, fala pra gente como é que foi isso. E eu lembrei aquela frase, no coração do homem, no coração de Deus, existe um buraco que só o Senhor preenche. No coração de Deus, existe um buraco que só Jesus preenche. E era essa necessidade, Andréia, missionária, que eu precisava. Andréia, em 2019, eu estava na Europa. Então, quando aconteceu aquela turbulência no mundo, né, em 2019, eu estava na Europa. Então, nos dias, né, eu falava, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Nos dias que eu estava passando lá, né, na Europa, e o mundo, aquela turbulência no mundo, assim quando começou a pandemia no mundo, né, que o mundo, ele virou de ponta cabeça. Em 2019, eu estava com medo. Meu Deus, as profecias estão cada vez se cumprindo mais. Ai, meu Senhor, e eu via as... A Bíblia diz que nos céus nós víamos sinais. E na Europa eu via isso, né? E eu falava, ai, meu Deus do céu, está acontecendo cada vez mais, está se cumprindo o cumprimento da Tua Palavra, Deus. Né, Andréia? E juntamente com isso, com os medos, eu, todas as vezes que eu me acostava para me dormir, eu falava, ai, Senhor, não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais porque mais nada me preenchia. Mais nada me satisfazia, Andréia. Mas desde lá no começo, que eu tinha, né, graças a Deus, temor a Deus. Lá atrás, Andréia, eu, Rafael, sempre no erro, sempre no pecado, mas Deus, Ele, Ele via o coração que tinha o Rafael por Ele. Quantos anos, quantos anos, quantos anos, Jesus, minha mãe, minha tia, levava com ela, Andréia. Foto minha, aleluia, glória a Deus, foto minha, nas igrejas de Andréia. Durante 30 anos, elas levaram com ela a minha foto na igreja, pedi oração, e o Senhor ouviu a voz, o Senhor ouviu as orações. Então, vocês que são mãe, continuem orando, porque o Senhor vai ouvir as orações de uma mãe que é justa. O Senhor vai ouvir a tua oração, mãe, neste momento. Aleluia, Andréia, então, lá na Europa, naquele momento que eu não aguentava mais a vida que eu estava levando, o Espírito Santo me encontrou, me visitou. Então, não há extremidade neste mundo, neste planeta que Deus possa te buscar. Não há, não há impedimento, não há lugar, não há nada que impede, quando Deus quer tirar alguém do inferno, quando Deus quer salvar uma alma, uma alma é preciosa para Deus, Andréia. Uma alma tem muito valor para Deus, Andréia. Deus não está preocupado com isso, minha querida. Preocupado, desculpa que teve uma interrupção aqui. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com a sua salvação. Como que você está levando a sua vida? Como que eu estava levando a minha vida, a minha comunhão com Ele? Como eu estava levando os preceitos? Como eu estava levando? Como eu estava obedecendo a palavra dEle? Como? Como, Andréia? Errado. Errónea. Erroneamente. Totalmente distorcida. Totalmente de ponta cabeça. Me afastando do Pai. O pecado te afasta da santidade. O pecado afasta você da presença de Deus. O pecado te afasta do santuário sagrado. Andréia, o Espírito Santo, ele me visitou. Sabe como? Eu queria ter a curiosidade, sendo que poucos cristãos têm isso em mente. Eu queria saber como é Deus Pai. Que amor isso, Andréia. Eu via vídeos, né? Vídeos, fotos no YouTube. João, Ezequiel teve a visão de Deus no trono. Então, eu penso, Deus Pai, ele estava preocupado com o meu coração. Então, ele não viu a vida que eu estava levando. Mas sim, ele respondeu o meu coração. Esse desejo de conhecê-lo de perto. E eu fui assistir vídeos referentes às visões que João teve do trono. E também, juntamente com Ezequiel. Andréia, eu via as rodas que giram. Eu assistia o trono do Pai. Mas aquilo só é a visão, né? Mas aquilo só é a imagem criada. Eu via, sabe aquela luz no trono? Eu falava, eu quero esse Deus pra mim. Mas ninguém, nenhum ser humano é capaz de ver Deus. Porque nós somos pecadores. Deus, ele é santo. Mas naquele momento, Pai, ele via essa minha vontade de conhecer ele, Andréia. E eu ficava indignado. Nossa, mas como que é Deus? Mas como que ele é? Como que é? Nossa, e eu via as rodas. Eu via os olhos dentro. Eu via os querubins. Eu via os serafins no YouTube. É muito lindo. Você imagina, Andréia, naquele grande dia, Andréia. De quando nós, cristãos, fomos arrebatados deste mundo. E nós nos encontrarmos com Jesus, juntamente com o Pai. É isso que eu queria. Eu queria isso. Deus ouviu meu clamor, Andréia. Com o Espírito Santo. Todas as noites que eu queria conhecer mais de Deus. Todas as noites que eu queria ver Deus Pai. Todas as noites que eu queria, sabe, aprender mais de Deus. O Deus de Israel. Esse Deus poderoso que me libertou, Andréia. É esse Deus magnífico, soberano. É esse Deus que vence o mal. É esse Deus que fundou o planeta. Que fundou a galáxia. Que fundou todos os oceanos. É esse Deus que eu queria conhecer. É esse Deus que entregou o único filho para morrer pela minha vida. Pelas nossas vidas. É esse Deus que eu queria para a minha vida. E o Espírito Santo estava me convencendo, Andréia. Andréia, eu tenho algo para falar para vocês. Da parte do Senhor, Andréia. Eu, sem eu querer, aparecia notificações, Andréia. Do pastor Flávio. Do seu esposo, no meu celular. E eu falava assim, mas eu não quero isso para mim. Mas eu não quero. Eu quero ser como eu sou. Né? Mas a palavra diz. Nós viemos como nós estamos. Mas nós não permanecemos como nós éramos. É fato. Nós viemos para Jesus como nós estamos. Mas não permanecemos como nós éramos. Né? Então, Andréia. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei. Eu vou voltar para o Brasil. Não quero mais saber de nada. Mas de teimosia ainda, eu continuava naquela vida. De teimosia, eu falava. Senhor, como que eu vou deixar de fazer programa? Tenho contas a pagar. Senhor, como eu vou fazer? Eu preciso ajudar a minha mãe. Mas o pai, Andréia. Ele é amoroso. O pai repreende o filho. Não como o mundo te repreende. O pai te repreende. De uma maneira única. Amorosa. Carinhosa. Carinhosa. O pai vai te convencendo. O espírito dele vai te convencendo do pecado. Quando eu estava me relacionando, Andréia. Eu não queria mais aquilo para mim. Sabe por que eu não queria? Porque eu já tinha recebido o Espírito Santo. Teve uma noite, Andréia. Que eu comecei a chorar. Como criança. Eu falava assim. Senhor, me perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, me perdoa os meus erros. Andréia, chorar como uma criança. Chora. E o dia estava amanhecendo. Né? E eu tinha acabado de me relacionar com vários homens nessa noite. E eu falei assim. O dia amanhecendo. Aquela claridade. O sol. O Espírito Santo me tomou naquela manhã. E eu comecei a chorar. Como uma criança. A chorar. Como um bebê. Eu estava voltando para os braços do pai. Cansado da vida que eu estava levando. Cansado da prisão, Andréia. A prostituição é uma prisão espiritual. As pessoas estão cegas espiritualmente. Acorda, tu que dormes. Acorda. Porque te vai te levar. A condenação. Se você não se arrepender dos teus pecados. Vai te condenar. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída. A pessoa que continuar cometendo prostituição. Algo que é ilícito contra Deus. A pessoa será condenada. Então se arrependa. E naquela manhã. Eu, Rafael, me arrependi, Andréia. Arrependi. Arrependido. As pessoas perguntaram. Nossa, Raiga. Por que você vai embora? Porque eu vou voltar para Cristo. Porque eu vou voltar. Porque eu vou voltar. Da onde eu fui criado. Lá da igrejinha. No fundo de quintal. Eu vou voltar para lá de novo. Que foi de lá que eu saí. Então para lá que eu vou voltar. E eu vou voltar a me tratar espiritualmente. Andréia. Eu voltei para o Brasil. Andréia. Eu vi as coisas. Tudo que eu tinha construído. Que eu tinha conquistado. Eu olhava para aquilo. E eu falava. Eu não quero mais isso. Não quero mais bolsas. Não quero mais sapatos. Não quero mais nada disso. Eu só quero a minha salvação, Senhor. Forte isso. Não quero mais título de beleza. Não quero mais aplausos. Não quero mais prostituição. Não quero mais errar contra ti, Senhor. Não quero mais. Não quero mais. Esse Deus poderoso. Esse Deus que salvou a humanidade através do seu Filho. Esse Deus que perdoou Maria Madalena. Esse Deus que perdoou. Esse Jesus que perdoou todos aqueles que os crucificaram Ele. É esse Deus que me perdoou. É esse Deus. É essa verdade. É a palavra dEle que me libertou. Eu voltei para o Brasil. E eu, Andréia, falei para minha mãe. Falei, mãe, vamos se apegar com Deus. Mãe, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. Andréia. E ainda continuando sendo travesti. Olha como esse Deus é lindo. Esse Deus, ele é lindo porque eu ainda, né? Sendo travesti. Eu ainda usando roupa de mulher. Eu ainda com as próteses. Eu ainda com cabelo grande. Eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu tinha tido esse encontro. Sabe, Andréia? E tinha preenchido todo esse vazio. Todo aquele vazio que no sucesso, na fama, prestígio, eu queria ser preenchido. Era apenas momentâneo, tá? Somente isso. O pecado, ele é momentâneo. E o pecado não te traz felicidade contínua. O pecado te traz felicidade no momento. Naquele momento. Para satisfazer a nossa carne. E somente quem preenche esse vazio, que no coração de Deus, que todo homem tem, é Jesus. É verdade, Rafa. E eu fico, olha, é tão maravilhoso isso. Você fala, a gente vê vida nas suas palavras. Eu fico olhando para você assim, Rafael, e sabe? E o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo falasse assim para mim, através da sua vida. Vale a pena. Vai, continua. Então, você é uma pessoa assim, tão linda, tão maravilhosa. Quando você veio para o Brasil, mesmo continuou com as vestes, esse cabelo e tal. Mas aqui dentro já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo sempre, tem pessoas que, né? Ah, tirar as próteses. Glória a Deus. Tem, né? Tirar para poder guardar a sua história original. Mas é um detalhe. A verdade, o que acontece realmente, a transformação realmente é aqui, ó. É aqui dentro. É aqui dentro. Quando você... Fala da parte da Mônica. Como é que você chegou até nós? Tem um monte de gente me perguntando aqui no chat. Contem aí para a gente. A Mônica é uma linda, né? É uma princesa. Esteve aqui com a gente. Você se conhece desde criança, não é? Claro. Ela é uma linda. Eu e a Mônica, nós somos amigos desde a infância, né? E a Mônica traz prova de quanto eu fui sofrido. Nós morávamos um de frente com o outro. Então, ela conhece a minha vida e eu conheço também a vida dela. Mas, Andréia, com as circunstâncias da vida, nós nos separamos. Ela foi um lado e eu segui outro rumo de vida. Né? Mas eu falo. Só Deus conhece o nosso futuro. Né? Só Deus conhece o amanhã. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não queira ser levado pelos seus próprios sentimentos. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, em Jeremias, que o coração do homem, ele é enganoso. Nós somos falhos. Quantos sentimentos que eu levei lá no passado. Quantos sentimentos enganosos, distorcidos, mentirosos, que eu levei comigo. Não é, Andréia? Então, acredite na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Andréia, eu... Vim para o Brasil, né? E daí, eu... Eu tinha sabido da Mônica já. Nossa, ela mudou. Você viu que coisa boa. Nossa, a Mônica está super firme com Deus. Minha mãe e as pessoas, né? Comentando isso. Nossa, como ela está bem, a Mônica. Nossa, ela mudou muito. Que testemunho dela, tão grande. Você viu, Rafael, as pessoas para mim? E eu sim vi, graças a Deus. Claro que eu vi. E eu fiquei muito feliz por ela. Porque a Mônica conseguiu... Ela conseguiu, né? Restaurar, aleluia, a verdadeira imagem dela. Ela conseguiu. E eu falei assim. Ai, meu Deus. Como que eu vou fazer? Né? Sabe por que, Andréia? Porque lá atrás, eu tinha recebido já o Espírito Santo. Mas aqui no Brasil, eu tinha que ter uma ajuda. Né? E eu, para quem que eu vou recorrer? E eu ia para a igreja como travesti, Andréia. As pessoas pensam, Andréia, sabe? Que os homossexuais não são amados. Mentira. Mentira. A igreja no qual eu ia como travesti, né? Lá, com prótese, cabelão, tudo. Eu era bem amado. Eu era bem querido. Porque, Andréia, nós temos que amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E a igreja, ela me amou, ela me acolheu. Né? Eu me encontrei com a Mônica, né? Em um serviço. Em um trabalho. E no qual a Mônica estava também trabalhando nesse mesmo serviço. Mas em outra área. E ela chegava, assim, em mim, né? Nossa, Rafael. Né? Que na época era a Raika, né? Ai, Raika, tudo bem? Eu tudo. Ai, vamos comigo na igreja. Falei, ai, Mônica. Não, muito obrigada. Mas eu tô bem. Já estou indo. Então, eu tava correndo dela. Não adianta correr de Deus. Corre pra você, né? Corre. Deus corre mais que você. Porque ele já correu mais que nós. Né? Andréia, ele foi lá na frente. Entendeu? E sendo que eu tava correndo dela. Ele foi antes de mim. Então, os planos dele. Os planos do Senhor. Eles... Acontece, Andréia. Quando Deus tem um... 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 Qual foi esse propósito? A Mônica me levar eu pra Jesus. A Mônica me levar com uma grande amiga pra ter esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Andréia, eu falava sim pra ela. A Mônica, como que eu vou fazer? Porque, Andréia, desde lá da Europa, quando eu descobri que eu era homem... Que coisa forte isso, hein? Não é psicólogo. Não é... Pode ser o maior cientista do planeta. Não há professor. Não há pastor. Que pode convencer o homem do pecado. O Espírito Santo me convenceu do pecado. Que eu era masculino e homem. E naquele momento, lá atrás da Europa, Andréia, eu não sabia como eu ia fazer pra fazer... Como é que eu ia fazer a minha destransição? Como? Com que auxílio? Com que ajuda? Deus colocou as pessoas coerentes, certas, honestas, nos meus caminhos. Uma delas foi a Mônica. Eu estava indo na quadrangular, e a Mônica me apresentou. Eu ainda com as próteses, próteses, com o cabelo grande, a Mônica me apresentou. A Assembleia de Deus, Ministério Semeadores do Reino. E eu falei, Mônica, eu tenho uma vergonha de ir. Ela falou, Rafa, não se sinta vergonhado. Vamos, e só abre o coração pra o Espírito Santo começar a trabalhar em sua vida. Andréia, eu fui, passei, aí, nasci a Igreja de Deus, né? Ai, Andréia, eu cheguei na Igreja. Andréia, eu fui tão acolhida, tão bem. Deus é fiel, Andréia. O mundo, sim. O mundo tem preconceito. O mundo não aceita. O mundo discrimina o homossexual, Andréia. O mundo, com as suas convicções. O sistema, com as suas mentiras, ideologias, mentirosas, querendo destruir a imagem e semelhança de Deus. O sistema político, o engano deste mundo. Eles, sim, são mentirosos e enganosos. Mas a verdade de Deus, a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 4, glória a Deus, glória a Deus, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Foi esta verdade, a palavra dele que penetra muito mais que uma espada de dois gumes penetrou em mim, Andréia. Por quê? Porque eu abri meu coração. Eu quis receber a verdade. Deus não trabalha em um coração fechado. Andréia, quantas pessoas que falam eu acho, eu acho que é assim, eu acho que eu nasci assim, eu acho que eu vou morrer assim. Mentira do diabo, mentira do seu próprio eu, porque a palavra dele penetra e ela penetrou em mim, Andréia. E eu fui recebendo essa verdade no meu ser, recebendo Jesus, recebendo, aceitando. Mas no começo eu não aceitava, Andréia, porque no começo eu queria ir para a igreja só para aliviar minha alma. Todos são assim. todos não querem mudar, não querem essa mudança verdadeira, não querem conhecer realmente a verdade que vai te libertar, que vai te libertar das prisões do diabo, do engano, da mentira de Satanás contra as nossas vidas. Andréia, aos pouquinhos o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim, Andréia. Sabe como, Andréia? O Espírito Santo foi me convencendo das vestes femininas que eu usava. Andréia, não foi ninguém que me convenceu. Sabe, Andréia, muitas pessoas citam ah, mas é que você foi influenciado, influenciado. Eu fui, sim, lá no passado eu fui. Mas hoje, há nove meses que eu estou firme com o Senhor Jesus, que eu estou firme com os mandamentos dele, que eu estou firme na presença dele, que eu estou firme seguindo a palavra viva dele. Foi esse convencimento que eu tive, Andréia, que olhava no espelho assim, eu falava pai, como que eu vou deixar? Eu gosto de usar roupa de mulher. Pai, como que eu vou deixar de usar maquiagem? Eu gosto porque Andréia, é bonito, não é feio. Né? Andréia, as mulheres gostam de se produzir. Mulher gosta. mas eu não sou mulher. Eu sou homem. E essa verdadeira imagem que hoje está sendo restaurada, masculina. Andréia, está me nascendo barba aqui, está vendo? É, está nascendo barba aí, Rafa. Glória a Deus, que forte isso, viu? pode falar, meu filho, fala que aqui, deixa o Espírito Santo te usar, tá? Uma bênção, glória a Deus pela sua vida. Estou recebendo. Oh, glória. Andréia, forte, sabe por que forte? Porque a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, quem vai te convencer do pecado é o Espírito Santo. É. não foi pastores nenhum que me convenceu. Eu fui como eu era, mas eu não permaneci como eu estava. É verdade, Glória. Não permanece, você acha que você vai continuar no erro, você acha que você vai continuar tendo as práticas que você teve lá atrás? Mentira. porque você renasce, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Andréia, então, o Espírito Santo, quando eu ia para o espelho e eu falava, pai, meu cabelo, como que eu vou cortar meu cabelo? Era bonito, Andréia. é um cabelo bonito mesmo, viu? Andréia, meu cabelo era até a cintura. Andréia, eu falava, Senhor, o Espírito Santo lá soprava dentro do meu ser. Filho, fica tranquilo, que é do momento que o pai vai te convencendo, não é como tu queres, filho, não é da tua vontade, filho, não é da maneira que tu quer, filho, mas é como o pai quer, é como ele quer. Então, vinde a mim todos os bons que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu fui até Jesus como eu estava, da maneira que eu estava, Andréia. Andréia, fisicamente aos olhos dos homens bonitos, mas e aos olhos do pai celestial? Foi essa imagem que Deus fez pra mim? Foi essa imagem do ventre da minha mãe, né? Que eu fui criada, não foi. Do ventre materno da minha mãe, eu fui feito como homem, masculino. Lá dentro do meu ser, Andréia, eu sabia que eu não era mulher. Todos sabem, todos sabem que lá no fundo você pode ser feminino, bonito, voz de mulher, pode operar, pode fazer quantas plásticas você quiser, você lá dentro vai saber que você é homem. é forte, palavra forte, não é mulher, Deus fez macho e fêmea, os criou o Senhor, Deus não fez meio termo, preste atenção, se convença do pecado, busque ajuda, busque pessoas de Deus, busque conhecimento da palavra, busque saber qual foi o motivo que te levou a você na homossexualidade, busque, busque, você terá a resposta, assim como eu lá atrás, lá atrás, queria saber a resposta, por que que eu me tornei, lá atrás, tinha me tornado um travesti, por que que tudo aquilo passou comigo lá atrás, Deus me deu a resposta, naquele momento que eu quis conhecer a verdade, naquele momento lá atrás na Europa, que eu estava cansado da vida, do engano, da mentira que eu, Rafael, estava vivendo, dos desagrados que eu estava cometendo contra Deus, foi essa, Andréia, foi essa verdade que eu recebi, essa verdade que me libertou, Andréia, e eu comecei, minha querida, minha amada, minha, sabe, você é uma mulher maravilhosa, que eu vou chegar ao ponto ainda de te contemplar, foi esse momento, querida, sabe, Andréia, que eu deixei aos pouquinhos os cílios, deixei aos poucos as maquiagens, eu só usava maquiagem importada, só usava do bom, do melhor, o diabo me deu tudo, o diabo me deu o que eu quis, mas o diabo queria acabar com a minha vida, o diabo queria destruir a minha imagem verdadeira que Deus projetou dentro do ventre da minha mãe, o diabo, Andréia, vem pra matar, roubar e destruir, é isso que ele quer, entenda isso, saiba como a tua verdadeira imagem, saiba como o que te levou a você, a homossexualidade, qual foi a distorção que te levou a você, a estar hoje nesse sofrimento, nessa mentira, o que te levou, o que me levou, eu sei, e muitos travestis também passaram e passam pelos mesmos fatos que eu passei lá atrás, muitos travestis reconhecem, busquem ajuda, busquem a Deus, se inspira em quem quer a salvação, eu quero a minha salvação, tudo que eu tive, o pai, Deus, deixou eu ter tudo, mas o senhor, Andréia, pra tudo, Deus tem um propósito, pra tudo, minha irmã, pra tudo, e esse propósito do senhor, Andréia, está se cumprindo hoje, porque Deus deixou eu ser miss, porque Deus deixou eu com que eu me transformasse em um travesti, porque Deus me deixou eu ir pra Europa, tudo é permissão de Deus, nada, nada, aquilo que Deus permite, nada acontece ao contrário, ele permitiu na minha vida, né? Pra hoje, Andréia, eu relatar, pra hoje eu testemunhar, pra hoje eu levar o ídice de Jesus, o ídice dele, as pessoas necessitadas pela verdade, o ídice do senhor, a transformação, a palavra diz, Jesus diz, ídice pregar o evangelho a toda criatura, é esse foi o propósito dele na minha vida, Andréia, isso cumpriu, está aqui, então, pra tudo, Deus tem um propósito, Deus me colocou, a Mônica, pra me ajudar, Andréia, a Mônica viu toda a minha destransição, Andréia, a Mônica, ela sofreu comigo, Andréia, né? Sabe por quê? Porque, Andréia, a palavra diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, sem renúncia, não tem como, não tem como agradar a Deus, sem renúncia, não tem como, Andréia, nós caminharmos com Jesus, não tem como, nossos desejos não são os desejos de Deus, como que eu ia continuar caminhando com Jesus, sem renunciar, não tem como, Andréia, as renúncias, elas são todos os dias nas nossas vidas, as renúncias, quais renúncias que eu cito, quais renúncias, só quero enfatizar, é a renúncia do velho homem, é a renúncia do pecado, é a renúncia das tuas vontades carnais, que pra Deus, a Bíblia diz que a nossa carne é inimiga de Deus, eu reconheço isso, Andréia, por isso que eu fui renunciando, tirando, aquela prisão, Andréia, que coisa mais perfeita, eu falava no espelho, lá na Europa, como eu vou conseguir fazer isso, Senhor, não é de mim, pai, eu não consigo fazer isso, não consigo, Andréia, eu fui cortando meu cabelo, mas antes disso, antes de chegar a esse ponto, a Mônica falou assim, Rafa, tem uma pessoa que quer te conhecer, tem uma pessoa que quer saber sobre a sua vida, tem duas pessoas que te conhecem, e eu falei assim, quem que é, Mônica? Será uma surpresa, e eu já indo pra igreja, ainda feminino, né, Andréia, e assim, eu tô no processo, a libertação é todos os dias, eu posso hoje, aos olhos, aos olhos das pessoas, o que as pessoas pensarem de mim, pra mim, não vem ao caso, o que importa é o que Deus pensa de mim, não é? Eu quero ser igual Jesus, eu falo Senhor, o Senhor tá me ajudando na minha postura, o Senhor tá me ajudando no comportamento, o Senhor tá me ajudando, Andréia, na minha voz, o Senhor tá me ajudando, Andréia, né, então Andréia, quando eu, eu soube da Mônica isso, eu era muito mais feminino, né, e ela falou assim, e eu com as próteses ainda, né, ela falou assim, olha Rafa, eles vão vir aqui, e eu, ai Mônica, mas quem que é? Ah, quero saber quem é, é o pastor Flávio, lembra no começo do testemunho meu, da nossa conversa, que o Espírito Santo, ele me enviava notificações de vocês? Sim, é forte isso, Andréia, muito, Andréia, eu sem querer, o Espírito Santo me alcançou, eu falei, ai Mônica, são eles? Sim, Rafa, são eles, e eu, ai meu Deus do céu, Mônica, por que que você não me avisou, Mônica? Me avisava que era eles, né, falava pra mim que era eles, e daí, foi num domingo, foi num culto, especialmente, feito pra mim, né, que vocês, é, se propuseram vir à Andréia de São Paulo, especialmente, só pra me conhecer, e nesta noite, quando vocês chegaram, eu fiquei, né, lá no fundo, Andréia, sentadinho, assim, encolhido, né, eu fiquei com medo, eu falava, Senhor, como que eu vou fazer pra mim, desistir, palavra correta, fazer a minha destransição, como que eu vou destransicionar, Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo, pai, Andréia, vocês foram anjos, na minha vida, como que uma pessoa, aleluia, sai do teu habitat, né, se locomove, e vem correndo, o seu esposo, falou pra Mônica, ah, Mônica, é raica, ah, eu conheço, eu sei quem que é, tô indo pra ir agora, eu tô indo pra ir agora, e vocês, eu falo com você, eu tô toda arrepiada, Andréia, Andréia, e vocês vieram, Andréia, juntamente com o Espírito Santo, e vocês me acolheram, o teu esposo virou até pra trás, assim, e eu não queria, né, ele falou, não, é por você, que nós viemos, Andréia, quando acabou o culto, é, vocês vieram me abraçar, Andréia, você lembra que você estava pra mim, assim, ó, eu falei assim pra você, Andréia, como que eu vou tirar as próteses, Andréia, como que eu vou fazer isso, porque eu não consigo, lembra? Andréia, como que eu vou fazer? não, o pastor e a senhora falaram, deixa que é no controle do pai, o Espírito Santo, assim como ele, estava te convencendo, lá atrás, das roupas femininas, dos objetos que você usava para você parecer como uma mulher, dos objetos que você usava para você parecer como uma mulher, é esse mesmo Espírito Santo que vai te convencer a você atirar as próteses, permaneça assim, você falava, né? Sim, não se preocupe, conheça tudo no tempo de Deus, exatamente, tudo era o controle do pai, e foi que vocês acolheram, como um filho, vocês dois começaram a enfrentar um inferno a favor da minha alma, que é uma alma preciosa para mim, vocês, Andréia, enfrentaram o mundo espiritual, Andréia, para salvar o Rafael, que lá atrás foi morrido, Andréia, e agradeço a vocês eternamente no fundo do meu coração por ajudar e eu remover as próteses, porque se não fosse por vocês, Andréia, eu estaria com as próteses hoje, ou se não fosse por vocês, eu não hoje estaria aqui, Andréia. Deus é maravilhoso. Eu sou um manto, sabe, um manto, uma das principais pontes que hoje o Rafael vai renascendo. Glória a Deus. Tem um barulhinho aí. Sai e entra de novo, por favor. entra de novo. Entra de novo. Isso, entra de novo, Rafa. Gente, eu quero aqui toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nosso Deus, digno de honra, de glória, toda glória, somente ao Senhor, toda honra e toda glória, mas Deus usa as pessoas na terra, né? E eu quero dividir essa alegria e esse galardão não é só meu, é de todas as pessoas que oram pelo universo por Deus, pessoas que ajudam financeiramente essa obra, nós sempre estamos aqui falando, né? E pedindo ajuda, então, toda honra, toda glória, todo louvor a Deus e o galardão é dividido com vocês, amém? Glória a Deus, vocês são muito especiais. Acho que agora voltou, né, Rafa? Sim, voltei, desculpa. Agora ficou ótimo o áudio. Fala, meu amor, pode falar. Tá. Foi vocês um dos principais motivos, sabe que hoje o verdadeiro Rafael, essa imagem perfeita, Andréia. Andréia, quantas vezes buscar brilho, buscar perfeição e maquiagens, quantas vezes Andréia, sabe, querendo buscar coisa que só o Espírito Santo, só a verdade, quantas vezes eu usava iluminador no rosto, né, para se sentir feliz, para se sentir, Andréia, sabe, que eu estava bem, Andréia, hoje eu tenho o verdadeiro sentido da vida. Vocês foram um dos motivos, Andréia, que me influenciou a continuar na batalha, a continuar vencendo, a continuar encontrando a partícula de Deus. hoje, graças a Deus. Andréia, quando eu fiz a cirurgia que vocês vieram me buscar, quem faz isso para alguém? Nos dias de hoje, dia de hoje, quem faz isso para alguém? De vir te acolher, de vir abraçar essa causa, por quê? A briga é com o inferno, né, Andréia? Nós que conhecemos o mundo espiritual, que Deus nos deu essa visão espiritual, vocês tomam, briga com o inferno, Andréia, né? e vocês tomaram posse. Não, o Rafael, ele vai ser nós. O Rafael, o grupo, a família Libertos por Deus vai ajudar. Eu fui para a casa de vocês, com tanto amor, vocês me acolheram, com tanto carinho, com glória a Deus. Olha, eu falo que você foi a minha mãe e o pastor Flávio foi meu pai. Ai, que gracinha. Obrigada, Patrícia. A Patrícia está aí abençoando o chat aí. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Rafa, você se sentiu pronto quando você disse agora, a gente já estava orando por isso e buscar você e trazer você aqui para casa. Olha, foram dias maravilhosos, viu? Eu só tenho coisas boas para falar de você, do seu amor, do seu carinho com a gente, do seu respeito pela minha pessoa, do seu respeito pelo Flávio, do seu respeito. Então, eu só tenho coisas boas para falar para você, meu lindo, tanto que a gente ama você, viu? Está bem. Está bem. Pode falar, meu amor, que já estamos quase terminando a nossa live, já vai para duas horas de live aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi. Está muito bom, está bem assim, natural, né? Natural e espontâneo. Andréia, eu aprendi muito com vocês. muito com vocês, eu aprendi. Eu aprendi a ser, eu aprendi a ter, eu aprendi a renascer de novo. esse renascimento, Andréia, sabe? Essa verdadeira identidade. Eu me batizei, sou batizado, e quando eu me batizei nas águas, faz agora duas, três semanas, eu morri para o mundo. e hoje eu sou, pela honra e glória, pela misericórdia de Deus, um homem, um milagre, um renascido, um restituído, pela misericórdia de Deus. Então, aquele Deus que lá atrás, eu queria conhecer, na intimidade com ele, hoje, eu tenho acesso com o Pai. Hoje, eu tenho a verdadeira, Andréia, esperança, que eu um dia, vou me encontrar, na glória, junto com Jesus. Hoje, eu tenho a convicção, da minha salvação. Hoje, eu falo, não tenha medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Nós sabemos para onde nós vivemos. Glória a Deus, que lindo! Rafa, meu amor, olha, eu sei que vai ser a primeira de muitas outras lives que nós vamos fazer, né? Eu sei, fala as suas redes sociais, você está com um canal no YouTube ou não? Não, por enquanto não, mas eu vou criar um canal. Isso, eu apoio, crie mesmo, nós vamos, todo mundo que está aqui vai se inscrever no seu canal. Muito obrigado, mas eu tenho Instagram, e tenho Facebook também. Fale o seu Instagram. Rafa, Rafa, underline, panarelo, e o Facebook, no Facebook está Rafael Panarelo, de Campos Ferraz. Maravilha, muito bom. Então, as pessoas podem te seguir lá. Está quase descarregando meu notebook, por isso que eu estou apressando aqui um pouquinho, mas nós vamos fazer sigam o Rafa lá no Instagram gente, sigam ele também lá no Facebook, tá? ele está se desfazendo de algumas coisas o Rafa, ele começou a trabalhar agora, mas o trabalho dele está começando aí, né Rafa? mas tem algumas coisas ali que ele está se desfazendo então você vai lá dá uma olhadinha, compra e dá essa força pro Rafa lá no Instagram, tá? segue lá e dá uma olhadinha, eu acho que deve ter algumas coisas ainda lá disponíveis e vá lá e abençoe a vida do Rafael viu? em nome de Jesus quero agradecer a todos que estiveram aqui na live, não vou falar o nome porque nós quase chegamos aí a... obrigada minha querida Sinalia Sinalária é, o nome está abençoado, né? Deus abençoe, em nome de Jesus muito obrigado, viu? Nós não vamos parar nós vamos continuar, em nome de Jesus amém? que Deus abençoe poderosamente a sua vida agradeço a todos os moderadores, né? obrigada Gary obrigada a... o... Restauração News obrigada Andréa Jones Cimeia obrigada a todos vocês estou de Ray-Ban então, enfim todos vocês são maravilhosos muito, muito, muito obrigada na próxima live que nós vamos fazer o Rafa vai falar das experiências com Deus que ele está tendo que são maravilhosas e lindas, né Rafa? e o coraçãozinho aí futuramente aí quem sabe vai ser ocupado por uma varoa de Deus né Rafinha? Claro, eu creio eu creio sim você tem esse desejo no seu coração de ter uma família? claro que eu tenho tenho porque nem o casamento, gente o casamento é nem todos, né? ai, agora tá liberta tem que casar e se um casamento não é troféu e nem é comprovante de libertação de ninguém o casamento é um propósito de Deus que Deus não une pessoas mas une propósito então Deus vai realizar o desejo do coração do Rafa dentro do propósito dele mas você está muito bem seguindo o caminho que é Jesus a verdade e a vida e eu tô aqui pra te apoiar pra te ajudar nós estamos enfim com o nosso coração aberto a nossa casa a nossa vida nós te amamos, viu? Muito obrigada Andréia por tudo e pela participação gratidão amém meu amor as suas considerações finais Rafa pra gente terminar meu querido você é muito amado muita gente aqui falou nossa, você é muito querido muito querido mesmo viu? pregador do evangelho pregando com tanto e louco fiquei orgulhosa de você Rafa que lindo ah, mas não sou eu não Andréia é o Espírito Santo é verdade é sim meu amor verdade glória a Deus então se despede desse povo lindo que te ama aí Rafinha então tá bom queridos e queridas que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam continuar orando pela família pelo projeto que Deus constituiu para Andréia de Castro missionária e para o pastor Flávia continue orando continue intercedendo continue apoiando e eu com o coração aqui Andréia grato gratificamente por tudo que vocês fizeram e até hoje fazem por mim amamos amamos você amém até mais até meu amor Deus abençoe muito obrigada é isso aí gente gente linda gente maravilhosa obrigada por cada um que ficou nessa live mais de duas horas de live para a glória de Deus Deus abençoe muito obrigada a todos do chat e durante a semana tem mais live testemunho aqui tá bom gente orem pelo ministério liberto por Deus orem pela nossa vida orem por essa obra e façam aquilo que Deus colocar no coração de vocês vencendo vem Jesus e o ministério liberto por Deus nasceu no coração de Deus Deus abençoe a todos boa noite bom final de semana beijo eu amo vocês